Olá, torcida rubro-negra! Campeão Brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, por menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão! Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast, siga a gente lá no Instagram, Esportices Blogcast, o Twitter, arroba Esportices e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blogcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming, estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast, procure lá pro Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa! Olá torcedor, olá torcedora, seja muito bem vindo, seja muito bem vinda, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro negra, celebrando mais uma vitória do Leão na Ilha do Retiro, uma vitória importantíssima nesse sábado diante do Novo Horizontino, 1x0 num jogo duro, pegado, bastante cara de Série B, mas o esporte consegue uma vitória fundamental para as suas pretensões rumo ao acesso à primeira divisão nacional. E pra falar desse e outros assuntos, hoje eu tô aqui com o meu amigo que tava lá comigo hoje na Ilha do Retiro, estávamos lá acompanhando esse jogo fundamental aí pro esporte nessa arrancada da Série B, o esporte vivendo aí o seu melhor momento talvez na competição, 4 vitórias seguidas e cada vez mais consolidado aí no G4 da Série B. Chamar aqui meu amigo Matheus Chimenez, um abraço Matheus, seja bem vindo, saudações do Bruno Negras, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, TV Esporte, como vai? Saudações do Bruno Negras, torcedor do esporte, aqui estamos mais uma vez, né, aqui pra comemorar mais um final de semana tranquilo, de tranquilidade, dormir com a cabeça fria, tranquila, sabendo que a gente ganhou mais uma vez, 4 vitórias seguidas e 4 vitórias importantíssimas e imprecedíveis pra essa campanha aí do esporte, que já fazem 12 jogos aí, jogando dentro de casa pela Série B, só sofremos uma derrota e um empate nesse meio tempo aí, são 10 vitórias, então só temos a celebrar o dia de hoje que sabíamos que ia ser um jogo duro, conversávamos... E foi, né? E foi. E foi. Conversávamos durante o jogo que Eduardo Batista leu muito bem antes de colocar os seus titulares em campo pra jogar dentro do esporte na ilha e foi perfeito, foi perfeito e é isso. Foi um jogo aonde quem errou menos conseguiu. E foi o que o esporte conseguiu. Conseguimos aí mais os 3 pontos que foi de suma importância. Eu acho que a gente tem que destacar muito, antes da gente falar do jogo em si, a gente sabia que ia enfrentar um adversário que tá muito bem, não é à toa que o Novo Horizontino tá no G4, acho que provou isso hoje, que não é uma tartaruga em cima da árvore, é um time bem treinado por Eduardo, muito bem postrado dentro de campo e Eduardo fez uma preparação muito boa pra esse jogo, né? Eduardo soube conter bem alguns pontos fortes do esporte, embora tenha deixado outros, talvez a desejar, acho que o Novo Horizontino pecou muito a questão de ter a falta de um atacante mais perigoso ali na área, né? ter um cara mais, de mais presença ali na área. Faltou também um pouco de capricho também nas finalizações, depois do primeiro gol do esporte, o Novo Horizontino insistiu muito na questão da bola aérea, né? Da bola cruzada na área. Mas ainda assim foi um adversário muito duro pro esporte, muito duro. Acho que dificilmente até o final da Série B a gente vai ter um jogo tão complicado quanto esse que a gente teve hoje. Pode ser que tenha por uma questão, sei lá, de uma expulsão de um jogador do esporte, ou de uma má atuação da equipe, mas hoje foi um jogo de duas equipes que mostraram por que estão no G4, né Matheus? Exatamente, são duas equipes que vem aí há longo tempo aí lutando no G4, brigando principalmente pela liderança do campeonato. Por muito tempo vimos uma transição muito grande de liderança, só vimos o Vitória por muito tempo na liderança, depois vimos o Criciúma também, que fez parte daí, que tá no G4, tá brigando pela sequência boa aí e perdeu hoje pra o Havaí. Então são times que já vem aí brigando forte em 22 jogadas. Então são times que são cascas grossas aí. Então a gente conseguiu derrubar um adversário forte e que a gente continue assim. É o mais importante. Como eu falei anteriormente, Eduardo perfeitamente teve a... Sofreu a derrota, mas temos que reconhecer o grande técnico e o grande professor que ele é e conseguiu, por pouco, não sair aí com um empate na Ilha do Retiro. Que seria um baita resultado pro Novo Horizontino. Seria um grande resultado pro Novo Horizontino. E acho que isso explica muito também na questão dos números que o torcedor. Que o Novo Horizontino veio pra cá pra jogar bola, não veio pra cá só pra se defender, veio pra cá pra pentasse, buscar alguma coisa, pentasse, quem sabe surpreender o esporte. Não é à toa que o Novo Horizontino conseguiu resultados já muito expressivos como visitante. Se você pegar aqui a posse de bola, o Novo Horizontino teve mais posse de bola do que o esporte, 56% contra 44%. Acertou mais passes do que o esporte, 75% de acerto de passes contra 71% do esporte. E nas finalizações, finalizou uma vez a mais. Foram 14 finalizações do Novo Horizontino e 13% do esporte. Só que finalizações no gol, o esporte finalizou mais. Foram 6 finalizações no gol contra 3 da equipe paulista. Mas... E nos desarmes também. O Novo Horizontino desarmou muito mais do que o esporte. Foram 13 desarmes do Novo Horizontino contra apenas 2 da equipe rubro-negra. Mas vamos começar então falando só do... Vamos falar do primeiro tempo, Matheus, pra começar? Vamos. Vamos sim. O primeiro tempo foi um jogo muito equilibrado, né? Mas o esporte teve chances, duas chances claríssimas. Uma logo no início do jogo, né? Foi logo no comecinho do jogo. E uma com cinco minutos, num chutaço do Alan Ruiz, que pra mim foi o grande nome do primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu um pouco, mas no primeiro tempo ele foi o grande nome do esporte no jogo. E pra mim, já vou até adiantar aqui meu voto, pra mim foi o melhor jogador em campo, o dono do motorradio da partida de hoje, pra mim, foi o Alan Ruiz, no contexto geral. Acompanho você, em gênero, número e grau. Não é à toa que eu vejo... Eu falei pra você que eu vejo com os olhos brilhando o futebol de Alan Ruiz. E o primeiro tempo me tirou um alívio, sabe? Porque a gente viu um cara que sabe o que faz com a bola no pé. E simplifica o jogo muito. Exatamente. Ele não precisa fazer o difícil. Exato. E às vezes, ele consegue fazer o difícil parecer fácil. Exatamente. Principalmente na rodada retrasada do Esporte CRB, aquela bola que ele enfiou de três dedos alí. Sim, sim. Que foi um absurdo pra mim. Alí foi um passe magistral. Não consigo fazer... Eu vejo ele... Desde a chegada dele, era uma chegada muito esperada pelo nome que ele tem. Pelo futebol que ele vinha apresentando, jogando no futebol português. Veio com uma pompa muito grande. E tá sendo aproveitado muito bem. Ele tá tendo um crescimento de futebol aqui no esporte que tá sendo muito bem visto. E por mim, eu não dou menos de um mês pra ele jogando nesse time titular. A gente conseguiu ver muito mais do que ele apresentou. Então, às vezes que a gente pôde acompanhar Alan Ruiz vestindo a camisa do esporte, ele não nos desapontou. Foi simplesmente um cara que soube dominar ali o meio. E ele tá cada vez melhorando a questão física dele também. Exatamente. Fisicamente ele tá melhorando. E outra coisa, o jogo passa por ele. Exatamente. O jogo começa a passar por ele muito mais vezes. Por isso que existe agora o destaque dele pro primeiro tempo. Porque ele foi o cara do primeiro tempo. E pra mim também, o destaque da partida. Foi um jogador que fez o diferencial. É verdade. E aí vai colocar uma pulguinha na cabeça do Anderson. Porque como é que ele vai armar esse time, por exemplo? Pra esses dois jogos agora, que ainda o Juba vai tá aqui no esporte. O Juba ainda estará envergando a camisa do esporte. O Juba só vai embora depois da partida contra o Ituano, né? Aqui na Ilha do Retiro. Então, o Juba ainda tem três jogos ainda pra fazer. Jorginho já tá à disposição. Não dá pra tirar o Alan Ruiz do time nesse momento. Não dá. Impossível. Como é que ele vai armar esse time aí? Como é que vai ser essa armação desse time aí pra você, Matheus? Olha, como a gente... Nós não somos atletas, mas a gente gosta de ver uma pulguinha sempre atrás da orelha do técnico. E isso é bom. É algo bom pra ele. Tanto pra ele quanto pra torcida. que a torcida, de qualquer forma, fica otimista de ver que tem jogadores que vêm recompondo a equipe e que tão dando conta do recado. É a mesma situação, por exemplo, de Fabinho, né? Fabinho voltou, mas não tá conseguindo mais entrar no time titular. E eu já revo. Dominou, dominou o Fábio Matheus. Esse é o garoto que a gente vai conseguir fazer. tem que cuidar bastante dele. Eu já falei bastante nisso. Com você, com as outras pessoas. Que é um jogador que a gente tem que trabalhar. E não dá pra tirar o Alemão do time, né? Não dá pra tirar o Alemão do time nesse momento, né? Não. O Ronaldo Kroos aí não tem como tirar. Às vezes a gente fica com raiva dele. Mas, vamos ser sinceros, ele dá o sangue em campo. Ele consegue entregar. Realmente, às vezes ele endói um pouco, mas é aquele Ronaldo que todo mundo conhece. É, o que a gente até falou com o nosso amigo Will aqui, que hoje não tá aqui com a gente, pra dar um abraço até aqui pra ele também. Um abraço, Will. Saudade de você, irmão. Valeu, Will. Vem até na próxima, viu? A gente até tava falando que quando o Ronaldo não inventa, não quer colocar algo a mais no futebol dele, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Ele é uma opção muito boa. O problema é quando o Ronaldo se empolga demais, às vezes. Ele se empolgou hoje, ao final da partida. Lá na frente, o cara inventa de dar um chutão. A partida já acabando, faltando só uns três minutos pra partida terminar. O cara me enfia um chutão, ao invés de segurar a bola e deixar o jogo correr e o juiz apitar o final. Mas é isso. Mas é isso. São jogadores que vão dar trabalho, principalmente jogadores que chegaram aqui, que voltaram de lesão. No caso de Fabinho, que pra mim já perdeu a vaga de titular pra Fábio Matheus. Não tem como a gente viver hoje, jogar sem Fábio Matheus ali no meio. Não tem, não tem. Pra trabalhar como um volante. E também a gente não consegue colocar Jorginho no lugar de Alan Ruiz. Alan Ruiz vestiu a camisa, vestiu tudo. Vestiu o espírito de jogador do esporte. Vestiu o espírito de jogador decisivo, que mostrou que realmente tá ligado, que foi ele que enfiou aquela bola. Nossa, se fosse aquela bola entrasse, meu Deus do céu, um chute lindo. Ele tá ganhando mais espaço, tá ganhando mais confiança do time. Ele mesmo tá se sentindo mais confiante de jogar. Então, são jogadores que dificilmente vão sair da titularidade, vão perder titularidade. A não ser, se caso sofra um cartão, uma suspensão, algo do tipo, que eu acho difícil que aconteça no caso dele. Porque ele é um jogador muito controlado. Mas no caso de Fabinho Matheus, é um jogador onde mais depende da marcação ali, ele marca muito forte. Mas são jogadores que hoje são fundamentais pra manter o time titular do esporte. Jorginho, no caso de Jorginho e Fabinho, são jogadores que vão voltar, o que eu tava falando com você. Fabinho, eu acho muito difícil voltar pra ser titular. No caso de Jorginho, é o que a gente tava conversando, no caso, ao final da ida de Juba pra o Bahia, as portas se abrem pra Jorginho. A questão é, se ele vai conseguir fazer o papel de Juba pra ele. E ainda tem aquela possibilidade que a gente tinha comentado lá atrás, que caso o Igor Cariúi se livre desses problemas aí com a justiça, que a gente não sabe o que vai acontecer, uma alternativa talvez seria o Filipinho migrar ao meio campo. Era o que ele esperava. Era o que, rodadas atrás, ele veio nas suas entrevistas falando que tinha pedido, tinha dito pra Anderson que ele assumiria o lugar de Juba. Então, é um sinal muito bom. O Filipinho hoje que foi bastante criticado, a gente vem criticando bastante, a gente não desdêndo do jogador, mas são críticas construtivas que a gente vem vendo que não são partidas niveladas. Nem sempre ele consegue manter uma regularidade. O primeiro tempo foi muito ruim. Foi muito ruim, mas... Mas melhorou. No segundo tempo ele realmente melhorou. Ele conseguiu fazer o gol da vitória do esporte, que nos levou aí novamente à liderança do campeonato. Agora vamos então passar para o segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo o quadro não foi muito diferente do primeiro até o gol. O esporte continuava apenas ações mais perigosas. Teve aquela bola de Vagmelov ali na cara do goleiro. Ali foi uma chuva de gols perdidos hoje. Coisas que a gente não costuma acontecer, mas a gente poderia ter saído do primeiro tempo com a vantagem, pelo menos de 2x0 ali no primeiro tempo, com aquela bola de Ruiz e a bola de Love ali. Ia ser o segundo tempo mais tranquilo para a gente. Ia ser o segundo tempo mais tranquilo. E alguns erros de finalização que pecaram. E tomada de decisão também. Algumas tomadas de decisão também um pouco equivocadas. Sim, sim. Poderia ter sido um jogo mais fácil. Poderia ter sido um jogo mais tranquilo. Mas é isso. Agora, o gol de Filipinho, o gol que define o jogo, nasce de uma jogada de um jogador que a gente vinha criticando, mas que hoje deu pelo menos um sinal de que foi bem. Que é o caso de Labandeira. Labandeira entrou bem no jogo. Só que a gente tem aquela coisa. O Sport está com... Esse talvez seja um grande problema que Anderson tem que resolver. É a irregularidade dos dois atacantes do lado do Sport. porque quando o Labandeira entra de frente ele não consegue entregar. Aí ele troca e coloca Edinho. Edinho quando entra de frente também não consegue entregar. Edinho hoje de novo mal. De novo hoje Edinho foi mal. Entrou Labandeira ele entrou bem. Entrou bem. Tanto é que ele participa do gol de Filipinho. Ele faz o cruzamento. Filipinho domina a bola e bate cruzado para fazer o gol. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso porque é muita estabilidade. Os dois não conseguem uma sequência de bons jogos. Tomara que agora seja o início de uma sequência de Labandeira para ele se firmar como titular. Sim, eu concordo. Até porque a gente já já conversou sobre isso. Até hoje mesmo a gente estava falando que o Labandeira que a gente queria ver era o Labandeira do começo da temporada. Até do ano passado assim, sabe? É um jogador que... Da reta final da Série B ano passado. Sim, foi perfeito. Era um jogador finalizador que conseguia fazer seus gols. Infelizmente no começo da temporada ele sofreu uma... No começo não, né? Mais ou menos. No começo ali da metade para o final da Copa do Nordeste sofreu uma lesão que tirou ele por bastante tempo. E quando ele voltou ele não voltou o que ele estava jogando. Mas... São jogadores que não mantêm uma regularidade. É o que a gente estava falando. Quando um entra de frente não consegue resolver. Sabe? Aí só... Anderson vive nessa incógnita. Não se sabe qual vai ser o jogador qual dos dois vai entrar de titular ou não. sabe? Então Anderson vai ter um trabalho muito grande aí e tem que conversar com os dois. Porque não... não... não demonstra que... os caras estão bem, sabe? A gente tenta... Hoje foi um jogo muito bom para a Labandeira. Eu acho que foi o jogo depois da volta dele eu acho que foi a melhor apresentação dele em campo. Possivelmente. Possivelmente. Mas não há garantia que ele vá jogar bem o próximo. Exatamente. É o que a gente fica cabreiro. A gente não sabe como é que ele vai estar na próxima partida. Já Edinho já vem tendo uma caída muito grande. Ele começa a... Ele na ponta ali ele firula demais. Ele tenta fazer coisas que ele não tem condições de fazer para facilitar. Ele não faz o básico. O básico quando é para ser feito ele não faz. Ele tenta enrolar mais. ao finalizar ele não... Tenta finalizar uma jogada e ele quer acrescentar mais coisas na jornada. É um jogador que não tem um poder de finalização. Não, não tem. Não tem tamanho. Não tem um poder de finalização tão forte. É fazer o básico. Se ele souber fazer o básico ele consegue. Mas gosta de firular demais firula demais não ganha jogo. A gente já viu isso. E acho que Anderson talvez eu acho que ele é só até que está doido para dar um chá de banco nele. Mas o problema é que a sombra dele não consegue ameaçar. Labandeira não consegue ser um cara que tire o sono de Edinho. E possivelmente Edinho pode voltar daqui a duas, três partidas e já pode voltar a ser titular de novo. Pois é. Porque eles não têm uma regularidade. Vamos ver se agora Labandeira consegue uma sequência. Porque acho que é o que está faltando. É um dos dois ter uma sequência. eu acho muito mais, eu espero muito mais que Labandeira tenha essa sequência do que Edinho. Perfeito. Também concordo. Acho que Labandeira é mais jogador do que Edinho indo e voltando. Edinho é um jogador útil ali, mas talvez aquele cara para o segundo tempo. Exatamente. cara ali para botar para botar velocidade ali na ponta, para tentar ir para cima do lateral se tiver já com o cartão amarelo. Essa é a... E foi até para isso, eu acho que Edinho foi contratado também. Quando ele chegou aqui. ele é o tipo de décimo segundo jogador que entra ali no segundo tempo ao decorrer da partida, tem que entrar, ele tem que entrar. Todo mundo sabe que ele é um jogador que vai entrar em todas as partidas, mas de frente ele não está dando conta. Não, não dá. E tem a questão também do Vanderson que essa aí a gente sabe que não vai dar para contar. Infelizmente são jogadores que a gente não conta. Gabriel Santos também são jogadores que já deixaram a desejar. Exatamente. Jogador que já mostrou que não tem muito que acrescer a equipe rubro-negra. O tamanho da vitória dessa vitória do esporte, eu acho que ela pode ser explicada pela rodada até aqui. Claro que ainda a gente está gravando aqui no sábado, logo depois da vitória do esporte. O nosso concorrente direto no momento mais próximo que é o Vitória da Bahia só vai jogar depois. A vitória não jogou hoje, nesse sábado, não jogou no sábado. Mas a tabela se mostra cada rodada mais interessante para o Esporte Clube do Recife. Matheus está com a tabela aí na mão e ele vai trazer uma análise antes da gente eleger aqui o melhor e o pior em campo. Matheus, a tabela do campeonato está se mostrando cada vez mais convidativa para o Esporte, porque a conta a gente sabe, a primeira conta que a gente faz é o quê? Olhar para o quinto colocado. Exatamente. O quinto colocado. Hoje, torcedor e torcedora, o Esporte está exatamente a sete pontos do quinto colocado que é o Guarani, que é o momento que ocupa a quinta posição. O Juventude tem um jogo a menos, vai jogar ainda na rodada. O Juventude pode passar aí, o lugar do Guarani pode ir a 39, então pode ficar cinco pontos no Esporte. mas mesmo assim, nós já livramos uma rodada para o quinto colocado. Mesmo que o Esporte da próxima rodada perca, ele não sai do G4, né Matheus? Não, não. O Esporte está, estamos aí com 22 rodadas já. O Esporte conta aí na liderança do Campeonato Brasileiro com 44 pontos. Seguido aí do Vitória que tem uma rodada a menos que vai jogar na segunda-feira contra o Londrina, lá em Londrina, que está com 41. É o nosso adversário mais que direto. O Londrina que é o vice-lanterna da Série B, vamos dizer assim. Isso, o Londrina que é o vice-lanterna que a gente está torcendo aí para que aconteça um milagre lá em Londrina e que pelo menos o Londrina consiga um empate, quem sabe uma vitória que, não sei, vai que alguma coisa acontece, aí a gente consegue se distanciar um pouco, ficar aí com, quem sabe a gente termine essa rodada aí em primeiro lugar com três pontos de vantagem em relação à vitória. e na próxima rodada e isso, isso ou por dois também, a gente, já é bom, já é bom e se o esporte aí na próxima rodada a gente joga contra o Tom Benz fora de casa, se o esporte conseguir essa vitória a gente vai arrancando ainda mais, sabe, a gente já estamos com quatro vitórias seguidas, o céu é o limite para o esporte agora. Eu acho que se o esporte engatar uma sequência a mais de vitórias aí, pelo menos uma mais duas vitórias e o Vitória não consiga, o Vitória ou qualquer adversário que esteja no G4 não venha bem nas próximas duas rodadas, eu ouso a dizer que o título já é realidade. Realmente, aí o título já é realidade. Eu tenho uma coisa aqui que eu estou notando, a gente falava muito do equilíbrio do campeonato ali há umas três rodadas atrás, que estava todo mundo ali colado praticamente, estava todo mundo ali colado, a diferença era mínima do primeiro para o quarto. Agora a gente já está começando a ver uma separação. Está funilando agora. Já está começando a dar uma separada aí, tem gente que já está começando a ficar para trás, por exemplo, Ceará com 30 pontos, já está começando a ficar uma situação complicada. Eu já cravo aqui, eu já vou cravar, Ceará não sobe. Eu também acho, eu também acho. O Vila Nova caiu perigosamente nessa réplica, está caindo perigosamente de produção, está com 35 pontos, Vila Nova que estava ali andando pelo G4, agora já está a três pontos do G4, já está por seus 35 pontos. Ainda mais depois da demissão de Claudinei na roda da passada que perdeu para o esporte. e está surgindo uma nova força aí, que não estava muito cotada e que está surgindo aí, que é o Guarani, que era um time que não se falava muito e que está aí agora caladinho, caladinho, Guarani de Humberto Xoza. Está comendo o Clasbeirade e já está aí. Já está aí, já está aí com 37 pontos, já está batendo na porta aí do G4, né? E teve um resultado brilhante para ele hoje que foi a derrota do Criciúma para vai ir por 1x0, lá no clássico de Santa Catarina. O Guarani entrou na briga do Acesso, definitivamente está na briga do Acesso. Assim como o Juventude está na briga, como o Mirassol está na briga, né? E até o próprio Vila Nova. Do Botafogo para baixo é que eu já acho que aí a coisa já começa a ficar um pouco mais difícil. E na zona do rebaixamento, né? A gente tem o Tom Benz com 19 pontos, mesma coisa da Chapecoense, o Londrina com 16 e o ABC com 13. A situação do ABC está muito difícil. Aí já caiu, 21 avançadas com 13 pontos aí. dois jogos no campeonato. É difícil demais. É uma situação que não tem condições de voltar não. Muito difícil. Eu acho que a briga agora é aí pelas daí Londrina, Chapecoense e Tom Benz ainda estão brigando, mas o ABC eu não vejo muita salvação aí para a equipe Potiguar, não. E é isso. Então, a gente vai ter agora a Tom Benz na próxima rodada que está ali na 17ª posição do campeonato. Mas é um jogo chato jogar lá em Minas Gerais. Não tem torcida. O Tom Benz é muito pequeno. Não vai ter muito fato do torcida. Mas toda vez que o Sport joga com o Tom Benz com o Tom Benz lá tem tem problema, né Matheus? É, pelas informações que nós obtivemos hoje o Sport não joga com a Tom Benz em Tombos. É em Moriaé. É em Moriaé mesmo. Joga em Moriaé por causa da qualidade do gramado. O jogo lá em Tombos ano passado a gente sofreu bastante com um gramado muito péssimo. Não tem uma estrutura adequada mas a gente vai pegar um gramado mais certinho então eu acho que vamos ter uma jogabilidade melhor. É, eu também acho. E a Tom Benz naquela época mudou muito, né? A Tom Benz estava brigando em cima. Sim, exatamente. A Tom Benz estava brigando na parte de cima agora está brigando na parte de baixo. A Tom Benz estava ali falando em G4 naquela ocasião quando o Sport vai jogar lá. E agora a situação mudou, né? Mudou completamente. Mudou tudo. a Tom Benz está brigando pela sobrevivência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá torcedor e torcedora vamos escolher então aí quem foi o destaque da partida o melhor jogador em campo e o pior. O melhor em campo a gente adiantou nosso voto aqui, né Matheus? É o meu argentino favorito. Melhor argentino em atividade no futebol brasileiro. Alan Ruiz. Né? Já soltou uma polêmica aqui. Aí já era. Não tem conversa mais não. Melhor argentino em atividade no futebol brasileiro no momento. Alan Ruiz pra mim o melhor em campo. Agora o pior em campo Matheus quem é que você é o mesmo? Edinho. Edinho. Sem sombra de dúvidas. Rapaz, eu já tenho votado tanto em Edinho, cara. Eu queria votar em outro jogador mas eu não consigo ver alguém que tenha jogado pior do que Edinho. Não tem como. Edinho realmente mistolou demais hoje. Temos que ser realista com o que nós vemos em campo. Uma menção não honrosa também é Eduardo. Não jogou bem também. Sim. Não jogou bem. Mas vou dar um desconto porque saiu machucado. Tudo bem, vamos dar um desconto. Não vamos ser injustos de eleger um cara que saiu machucado. Mas e saiu no primeiro tempo ainda. Ainda no primeiro tempo. Exatamente. Edinho também eleito aqui. O pior jogador em campo. Vai levar o pepino dos esportistas como o pior jogador em campo. Está colecionando pepino viu Edinho? Você está colecionando lá ele. Lá ele. Lá ele. Está colecionando vários pepinos aí como o pior em campo e Alan Ruiz acho que se não me engano é a primeira vez que a gente entrega o motorralho para ele. Eu acho que é a primeira vez que a gente entrega o motorralho. Mas enfim. Muito bem torcedor e torcedora. A gente agora vai fazer aquela pausa porque a gente tem um assunto muito legal para falar no segundo bloco temos alguns assuntos para falar no segundo bloco principalmente a nova camisa do esporte esse verdadeiro traje de gala que o esporte lançou Eu diria que é um manto um manto que o esporte lançou um manto digno de esporte e pela eu queria fazer um agradecimento aqui e parabenizar a Undro pela qualidade pelo carinho por tudo que ela tratou com a maior delicadeza do mundo A gente vai falar a gente vai falar daqui a pouco Já já a gente fala Já já a gente fala Já já a gente fala mais a gente vai conversar sobre inclusive sobre o futuro da parceria entre o esporte e ombro que já está sendo discutido aí também o esporte e ombro estamos já começando a conversar questão da renovação de contratos Daqui a pouco a gente volta segura aí que a gente volta não sai não desliga da gente já já a gente volta Esportices Blogcast menos zoeira mais análises e muito mais paixão pelo Leão Pronto torcedor e torcedora demorou mas estamos de volta já estamos de volta com o segundo bloco do Rádio Esportices o podcast que dá vez de voz a torcida rubro negra siga a gente nas redes sociais breve teremos novidades aí para você torcedor siga a gente siga a gente lá no Instagram siga a gente no Twitter lá no nosso canal no YouTube e também no nosso TikTok também esportices lá no TikTok também com alguns vídeos sempre legais aí para você com notícias fresquinhas do Leão da Ilha do Retiro muito bem torcedor e torcedora o Esporte Clube do Recife lançou nesta última sexta-feira o terceiro uniforme da temporada 2023 conhecido chamado carinhosamente de Esporte Fino em homenagem ao grande Ariano Suassuna torcedor símbolo do Esporte Clube do Recife que tanta falta faz para a nossa cultura tanta falta faz aí também para o nosso dia a dia do esporte Ariano que era um torcedor fanático do Esporte Clube do Recife e que vestia sempre que podia estava lá com seu traje Esporte Fino com aquele blazer vermelho e preto que ele ficou bastante conhecido que ele inclusive conta no vídeo de apresentação como foi a história do traje Esporte Fino como é que nasceu alguns anos depois uns 3 anos depois o presidente de Portugal que era Mário Soares nessa época me deu uma decoração lá uma medalha chamada Medalha do Infanto do Henrique eu recebi o convite para essa cerimônia onde ele ia me entregar a medalha embaixo tinha escrito traje Esporte Fino eu disse meu Deus o que diabo é Esporte Fino aí eu imaginei o seguinte eu digo eu vou com o casaco preto da academia e vai ser responsável pela finura o meu time lá em Pernambu é um Esporte e as cores dele são preto e vermelho aí pedi a zero e arranjou uma camisa vermelha ela arranjou eu aí fiz Esporte fiz Esporte fiz Esporte fiz Esporte o Esporte então aproveitou essa sacada e lançou uma terceira camisa um uniforme todo rubro negro né que tem na frente centralizada uma faixa vermelha que faz justamente referência direta ao visual que a Ariano usava na sua como seu traje né uniforme que custa 349,90 carinho a gente sabe que é caro como todas as camisas de futebol no Brasil são caras mas torcedor e torcedora olha eu desde que a Ombro chegou ao Esporte eu ouso dizer talvez tenha sido a camisa mais bonita uma das mais bonitas que a Ombro fez né não só a camisa mas todo o conceito né Mateus todo como você estava falando né antes da gente para o intervalo o carinho que a Ombro teve com o preparo desse lançamento né total total a Ombro teve como eu estava falando um carinho uma riqueza de detalhes muito grande em relação a Ariano e o nosso mestre saudoso mestre Aireano Suassuna e a gente estava falando também sobre eu acho que foi de todos os uniformes que a Ombro no Brasil que ela patrocina os times brasileiros foi o o uniforme mais original de todas não é o uniforme copiado não é o uniforme não não é o uniforme original foi criado e detalhado com o maior zelo e maior cuidado do mundo então é um prazer ver essa homenagem digna uma homenagem póstuma mas que não deixa de ser digna e é incrível ver o quanto o torcedor abraçou essa ideia e o carinho que a família de Ariano pôde receber dos torcedores da própria instituição do esporte então foi algo muito bonito de se ver foi uma campanha muito bonita e teve o lançamento que foi feito lá na casa de Ariano foi feito o lançamento nessa sexta-feira foi um evento feito para o lançamento da camisa aliás só dando uma breve puxão de orelha aqui na assessoria de comunicação do esporte podia até mandar um releasezinho para a gente me avisando avisando do lançamento não custava nada a gente sabe que nem todo mundo podia estar lá por conta até do espaço a casa de Ariano não é tão grande assim mas claro que a imprensa teria uma prioridade aí mas não custava nada mandar um releasezinho não esquece das mídias alternativas do esporte não galera a gente está cobrindo todo dia a gente está lá cobre divulga não custa nada fazer um carinho manda lá um releasezinho e tal aí avisa um avisa outro avisa quem está quem tem melhor relacionamento não avisa quem não tem enfim complicado mas enfim houve o lançamento houve então essa festa o lançamento da camisa os familiares de Ariano estavam presentes lá no lançamento estavam presentes também alguns diretores do esporte e estava presente lá né Matheus estava lá o chefão da Umbro no Brasil exatamente o grande Eduardo Dalpodito isso que é que é o diretor da Umbro e veio com informações aí em relação a a essa parceria de esporte Umbro aí que veio desde 2019 junto então temos possíveis novidades aí para um futuro próximo aí daqui pelo menos acho que daqui para o mês que vem a gente não sabe final temporada já já chega então é uma questão de uma renovação de de patrocínio aí do material esportivo do esporte até 2025 né exatamente mais dois anos de contrato né claro que tem o problema da questão financeira né porque tem que ter um carinho maior da Umbro com o esporte o esporte vende muitas camisas na Umbro principalmente essa volta agora para a CLA que pode exatamente se Deus quiser acontecerá certamente o esporte voltando para a Série A a questão de venda de camisas vai aumentar mais ainda vai aumentar mais ainda e há uma parceria que na minha opinião tem dado certo o torcedor reclama um pouco da qualidade das camisas da Umbro né do tecido né precisa ter a questão do número né que não é muito resistente em algumas camisas mas acho que a parceria no geral ela tem satisfeito o esporte né e a Umbro também está satisfeita porque senão não estaria aqui o chefão aqui né da Umbro aqui no Brasil né então e ele tem ele inclusive na das falas dele no evento né que ele até diz assim né que para a marca a Umbro está no Nordeste vestindo o maior do Nordeste que abrange essa visibilidade também dá visibilidade da empresa exatamente então a gente nota aí Matheus que há uma satisfação dos dois lados mas se der para melhorar o contrato vamos melhorar né perfeitamente é são negócios né negócios amigos amigos negócios a parte então a gente está falando a gente tem que pensar no lado financeiro para o esporte porque tem que ter a gente tem que ganhar em cima porque se uma a equipe o esporte vende material esportivo e vale dizer torcedor que a camisa foi lançada na sexta-feira ontem e hoje na ilha o que tinha de torcedor a camisa um absurdo então vai ser uma camisa que é um material de qualidade é um material único e exclusivo que provavelmente a gente não vai ver outra equipe do Brasil vestindo até porque é uma homenagem em áreas então só quem pode ter essa honra de vestir esse manto é o torcedor rubro negro esporte fino esporte fino é o esporte fino é uma camisa que olha de verdade eu estou coçando meu bolso para poder comprar essa camisa cara ela é muito bonita mesmo ela é muito bonita de verdade a primeira imagem assim quando ela vazou eu fiquei um pouco desconfiado eu fiquei um pouco desconfiado porque não vazou todo o detalhe até porque a qualidade da imagem não estava favorecendo mas quando a gente vê pessoalmente é outra coisa as fotos que foram feitas lá na casa de Aliano são belíssimas aquela foto que colocaram a camisa na cadeira nossa perfeito aquela felicidade a gente estava falando aqui eu acabei de me arrepiar todo mundo quem teve a ideia de fazer essa foto só faltou ele lá só faltou ele sentado na cadeira perfeito ele sentado com aquela com aquela camisa era uma foto maravilhosa mas eu tenho certeza que de onde ele estiver ele deve estar muito feliz e deve ter ficado muito contente tá rindo lá de cima de ter recebido lá na casa dele ficar rindo gigantesco não tenha dúvida não tenha dúvida e acho que o esporte e outra coisa que o esporte tem falado também é a volta da taça Ariano Suassuna que era um evento que o esporte fazia sempre com o começo de temporada de 2015 até 2018 o esporte fez a taça Ariano Suassuna que era um troféu belíssimo por sinal todo inspirado no movimento armorial criado por Ariano e que o esporte depois de 2018 não fez mais alegou problema de data problema financeiro a gestão de Milton Bivá não quis dar continuidade enfim mas eu espero que agora no ano que vem Yuri retome esse evento porque para chamar é o primeiro jogo da temporada era um marco para todo torcedor que queria ver um jogo diferente que era jogar contra equipes de fora que fazia muito tempo que a gente não jogava e a gente tinha o prazer de assistir é perfeito perfeito o início de temporada muito bom pois é e acho que é uma boa até para apresentar o elenco novo os jogadores que foram contratados os clubes europeus fazem isso toda temporada a gente sempre tem um amistoso que faz para apresentar o elenco para o torcedor a gente sabe que tem muito também a questão de achar um adversário que esteja disponível naquela coisa mas se não der para fazer com o time estrangeiro faz com o time nordestino mesmo pega um time nordestino que faz em último caso pega uma equipe nordestina que faz também um amistoso uma equipe eu sou a favor de ser de equipe nordestina até por identificação com a ariana exatamente que seja um time de nordeste então faz um amistoso aqui agora se puder trazer um time da argentina do uruguai do chile melhor melhor ainda fica uma coisa diferenciada do calendário até porque na questão de iniciar uma temporada fazendo um caixazinho com sei lá um colo-colo de novo o esporte jogar contra o colo-colo de novo aqui quem sabe um jogo sul-americano rolando por aqui agora o esporte tem que ser rápido não pode deixar para negociar amistoso no final do ano se quiser já tem que negociar agora até para que as equipes de lá se programem para vir para cá tem que ser rápido nessa negociação eu sei que tem problema de logística tem que bancar o hotel tem que bancar um cachê também tinha que vir e jogar aqui mas com o patrocínio tudo se negocia tudo se ajeita na base do patrocínio torcedor e torcedora a gente tem também um outro assunto que a gente gostaria de falar que esse não é um assunto muito assim é um assunto que já está ficando repetitivo repetitivo e chato da gente está falando mas a gente tem que falar aqui a gente dá voz ao torcedor e à torcedora que reclama com toda razão e principalmente ao sócio e a sócia do clube que é a questão do check-in de ingressos que mais uma vez deu problema mais uma vez deu problema o público desse sábado na Ilha do Retiro foi de 23 mil pessoas 23 centos CPP3 para ser mais exato um baita público um baita público recorde de público nessa série B grande público entretanto o sócio e a sócia teve muito perrengue para fazer a compra do ingresso principalmente do check-in o esporte abriu as vendas para esse jogo na quinta-feira à tarde quinta-feira à tarde às duas da tarde foi aberto o check-in para a modalidade de sócio que é o sócio cubro nível modalidade que eu e o Matheus somos sócios acredite torcedor e torcedora que bem cinco minutos do início da venda de ingressos já não tinha mais check-in e a gente sabe não precisa que a gente ficar aqui escondendo as coisas a gente sabe que o clube tem como controlar essa coisa do check-in e que não quis deixar muitos ingressos para check-in exatamente para que houvesse uma maior venda de ingressos isso porque sabia que era um jogo decisivo e que sabia que o número de torcedores ia ser muito superior aos anteriores exatamente por isso que teve uma renda ao final a gente viu uma renda eu acho se não me engano mais de quatrocentos mil reais então o que a gente não via deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho eu acho que foi quatrocentos e poucos mil reais que teve aí então coisa que a gente não via nas rodadas anteriores a essa no jogo da ilha então meio que isso aconteceu fica chato porque quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta reais quase quinhentos mil reais perfeito perfeito quase meio milhão aí quase meio milhão e é chato porque porque o torcedor que se dispõe a se tornar sócio ele sabe do plano que o esporte fez pra essa temporada dois mil e vinte e três pra muitos torcedores que não sabem que não são sócios eu vou deixar explicado aqui o mais sucinto possível o esporte o esporte fez pra temporada dois mil e vinte e três inteira desde o pernambucano copa do nordeste copa do brasil campeonato brasileiro o torcedor que se que se que fizesse que virasse sócio teria o ano inteiro de dois mil e vinte e três entre aspas gratuitamente por cada partida você paga por exemplo o sócio rubro negro que é cinquenta e cinco reais você paga cinquenta e cinco reais por mês e adquire o ingresso pelo check-in de graça pra todas as partidas de graça você pronto mês passado o esporte jogou quatro vezes no mês dentro da ilha você pagava cinquenta e cinco por mês e o resto você assistia tranquilamente você entrava no site esperava o o seu o seu sua classificação lá sua categoria de sócio pra poder fazer o check-in guardar o seu ingresso e assistir de boa só que já a gente já vem reclamando dessa questão do check-in do site da terceirizada que que presta serviço pro esporte que é a Leven Ticket e não é de hoje que a gente vem reclamando fazendo reclamações em relação a isso porque o site não é bom o site toda vez trava o torcedor que tenta entrar fica bugando o torcedor tenta logar e não consegue e não consegue fazer o check-in aí o que acontece o torcedor que é sócio tem que acabar comprando ingresso coisa que é desnecessária porque a gente vê se o esporte não tem condições de de abrir disponibilizar ingresso pra todo mundo que é sócio então tenta procurar uma empresa que trabalhe melhor que tenha um software melhor que facilite eu acho que o que falta aí Matheus é a questão da transparência coloca quantos ingressos vai ter disponível pra check-in cada setor perfeito assim vai ter tantos ingressos de check-in pra social tantos ingressos de check-in pra frontal tantos ingressos de check-in pra assento especial mas a gente não faz isso a gente não sabe quantos ingressos estão pra check-in é a gente vem batendo na mesma tecla de sempre né o esporte tem hoje mais sócios do que as sociais não tem condições de comportar todo mundo não tem condições o estádio não 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 tem a capacidade não permite é loucura demais quando você vê as sociais abarrotada de sócios ali que não conseguem nem sentar na cadeira pra você chegar e poder sentar numa cadeira você tem que pelo menos entrar dentro daí né umas duas três horas antes pra poder sentar ali porque se não meu amigo você luta ali embaixo é feito o carnaval de Olinda você vai empurrando você não consegue passar você não consegue ir no banheiro você não consegue comprar uma bebida você não faz nada as sociais hoje estão impraticáveis impraticáveis de você assistir jogo total se você se você for sozinho tudo bem se você for sozinho e for um cara grande ou uma mulher alta você consegue assistir mas se você for um cara baixinho né daqueles que e e daqueles que tem que se tá sempre locomovendo ou precisa ir no banheiro né tá apertado meu amigo você vai ter problema viu você vai ter problema que as sociais estão abarrotadas tem gente pagando ingresso pra assistir jogo em pé essa é a verdade tem gente pagando ingresso pra assistir jogo em pé até no assento especial hoje tem gente assistindo jogo em pé não era em pé porque queria porque prefere assistir jogo em pé é porque não tinha cadeira é porque não tinha uma cadeira pra sentar então a gente é a gente sabe que a ilha do retiro tá no limite que precisa de uma reforma urgente tá de uma reforma urgente ali e eu espero que quando fizer essa reforma se coloque 30 mil lugares sentados e pronto vai ser 30 mil ingressos acabou né acabou não vai mais ninguém assistir jogo né em pé porque não vai ter necessidade porque vai ter todos os locais marcados né é a estrutura que o esporte tem é pra voltar pra Série A o esporte tem que passar por essa situação a gente sabe que se o esporte for fazer uma reestruturação de de assento que é o que necessita porque pô é o torcedor quer ver a ilha lotada a gente não consegue lotar assim todos os espaços porque nem sempre ninguém consegue comprar sempre dá 15 16 hoje foi um caso é a parte porque realmente era um jogo decisivo sim e vendeu muito mais ingressos mas o esporte tem que se reestruturar essa questão de estrutura ali levantar ali na na latera nas laterais onde onde tem um placar principalmente daria pra levantar mais um pouquinho sabe são espaços onde onde dá pra aumentar o número de torcedor de cadeiras e a gente tem a geral do placar que tá toda perdida né porque é um setor que virou um setor de visitantes mas é um setor imenso e a torcida hoje não tinha torcida do No Horizontino não tinha quando eu acho que quando tem torcida a gente sabe que por exemplo vamos voltar aí e falar de Tombense não tem torcedor da Tombense aqui não tem sabe abre vaga pra torcedor do esporte a gente sabe que não tem torcedor que vai comprar visitante que não vai comprar então pra que a gente não abre pra torcida se a gente abrisse hoje por exemplo o esporte chegou assim ó torcedor vamos abrir a área de visitante feito fizeram com elas e o esporte que disponibilizaram aquele setor pras mulheres crianças e PCDs sim e essa ideia já deixava de lado né é essa ideia já foi deixada de lado se pegasse ali a gente botava ali hoje hoje trinta mil pessoas dentro daí botava trinta mil fácil e não ficaria apertado não ficaria apertado não então mas a gente não consegue entender né por que que não se abre esse setor o que é que falta qual é o problema a gente sabe que a polícia também é bota terra enfim é uma coisa que a gente não consegue entender mas uma coisa eu consigo entender essa história do check-in essa história do check-in não me sai da cabeça que isso foi algo pensado sim algo pensado pra forçar o torcedor a comprar ingresso não existe essa de você abrir um check-in com cinco minutos e desaparecer que esgotou pois é se você pegasse lá nas cadeiras e perguntasse pra casa e aí você conseguiu você entrou pelo check-in ou você comprou o ingresso você é sócio entrou pelo check-in ou comprou pelo ingresso você vai ver que o pessoal comprou é tratar o torcedor é tratar o sócio como otário é fazer de palhaço é fazer de palhaço a gente paga a gente paga todo mês a mensalidade que é pra estar tudo certinho porque a gente não quer deixar o esporte na mão e não quer também que o esporte nos deixe na mão claro mas o torcedor o torcedor acaba sendo maltratado e já não é de hoje se eles querem tanto que o torcedor se associe tudo bem a gente abraça a causa a gente cresce o número de sócios todo dia a gente sabe que o número de sócios vem crescendo é uma coisa bastante importante pro clube mas a gente tem que ter um retorno e a gente não tem esse retorno o retorno que a gente tem não é positivo é dor de cabeça toda vez a gente abre a página do esporte quando eles botam que as vendas e check-in tá disponível tá uma peca de comentário reclamando que não consegue ingresso que o site demora que o site não carrega não é possível que isso não chegou na diretoria não chegou aos um vídeo de Yuri Romão não é possível chegou claro que chegou a gente sabe que chegou só que a galera tenta fingir que nada aconteceu fecha os olhos e deixa do jeito que tá acha que tudo aqui a gente não vai reclamar e tem que reclamar todo torcedor se você é torcedor do esporte você paga por mês assim como eu e Guga pagamos nossa mensalidade temos o direito de reclamar e você não tá errado torcedor se você for colocar o clube se você quiser colocar o clube no Procon você não tá errado você tá no seu direito de consumidor o clube é que tá errado de não lhe prover os seus direitos de consumidor né então se um dia um torcedor uma torcedora do esporte entrar na justiça eu não vou me opor né eu não vou condenar isso não porque ele tá sendo desrespeitado no direito dele a gente consegue comprar eu consegui meus ingressos por CPCB então eu tenho direito a dois ingressos consegui e tal mas tive que comprar um exatamente eu não consegui dar o check-in eu tive que comprar um né tive que comprar um pro meu sobrinho que foi comigo porque eu não ele é e ele é sócio ele também é sócio só que eu não consegui dar o check-in né pra ele e tive que comprar o ingresso porque senão ele não iria pro jogo então é esporte vamos ver né tá chato a gente ficar falando isso toda vez né tá chato e tá chato vocês fingirem que nada tá acontecendo é muito bom ver a ilha lotada ver a festa que a gente viu hoje é muito bom mas eu acho que vocês poderiam dar um tratamento melhor pra quem é sócio né ninguém ser sócio de clube de futebol não é uma coisa simples você não tá pagando 5 reais tá pagando 55 e as vezes pra uma pessoa pode fazer falta no fim do mês exatamente pode fazer falta então vamos melhorar isso aí né esporte vamos 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 fazer esse carinho no torcedor né falta tão pouco pra gente atingir nosso falta tão pouco mas falta pouco pra gente atingir nosso grande objetivo do ano né que é terminar o ano na série A tomara que a gente consiga isso e como é que vai ser no ano que vem vai continuar essa palhaçada de novo no ano que vem né vocês vão continuar oferecendo um serviço que não dá pra dar uma estrutura né não tem como prover um serviço de qualidade aí fica difícil né aí fica difícil bom é isso torcedor e torcedora estamos chegando aqui ao fim do Rádio Esportistas de hoje o Rádio Esportistas apesar dessa bronca aqui mas em festa né porque acho que a gente tem que comemorar muito essa liderança aí mesmo que seja provisória mas não será provisória porque o Vitória vai tropeçar tô dizendo aqui viu Vitória vai tropeçar né na segunda-feira dentro do Londres tô falando no sábado e nós estamos dizendo aqui Vitória vai tropeçar dentro do Londres olha a praga é pois é vai tropeçar Vitória tá muito é lá aí vou ganhar essa praga aí Mateus Chimenez meu amigo muito obrigado pela presença aqui no Rádio Esportistas suas considerações finais meu amigo um grande abraço pra você ah peraí deixa eu dar parabéns aqui deixa eu dar aqui os parabéns pra Roberta Letícia né nossa atleta do feminino sub-17 foi convocada pra seleção brasileira né temos uma leoa na seleção brasileira né então é um motivo certamente de orgulho todo jogador e jogadora que é convocado pra seleção a gente tem que exaltar né e parabéns aí pra Roberta aquela que seja a primeira de várias convocações aí pra seleção brasileira né sub-17 sub-17 seleção feminina que nos decepcionou aí né com uma campanha muito abaixo do esperado lá na Copa do Mundo feminina e que a gente espera que não só haja mudanças na seleção brasileira pra as próximas temporadas mas também no esporte né porque o ano do futebol feminino do esporte também na série A2 do futebol feminino deixou a desejar né Matheus é questão também de estrutura né a gente tem que ter tem que ter um gramado uma qualidade num lugar de trabalho de seja digno né se a gente se a gente quer a gente tem orgulho de ver essas jogadoras aí como Ari Borgis aí na seleção foi a atireira da seleção brasileira e que era uma joia da nossa base aqui que brilhou aqui temos aí a convocação da nossa zagueira aí sub-17 Roberta Letícia que ela muito feliz parabéns pra ela parabéns a ela a família dela pela pela convocação aí pra jogar no sub-17 que ela tem uma carreira brilhante que ela nos traga títulos e que leve o nome do esporte pra onde ela puder e que tenha uma carreira brilhante mas a gente tem que pensar também que não é só de um lado que o esporte tem que pensar que tem que tratar tratar bem o time masculino mas o feminino também porque é como a gente diz o esporte é de todos então temos que abraçar os dois lados não fomos rebaixados estamos na série A2 do ano que vem mas a gente espera que no ano que vem haja um investimento um pouquinho maior aí no futebol feminino pra que o esporte brigue aí quem sabe pra voltar a primeira divisão o esporte que já teve um ótimo time de futebol feminino lá atrás disputava a primeira divisão né comandado por Jonas por Jonas Urias que hoje é o técnico da seleção CB20 do Brasil então a gente espera que as coisas transcorram de maneira melhor aí pro futebol feminino do esporte e do Brasil também né daqui pra frente Guga Guga eu gostaria só de fazer um adendo também que a gente não tocou nesse ponto mas eu queria também parabenizar aí o nosso guarda-redes nosso Santos aí nosso grande goleiro opa pelos 50 pelos 50 jogos com a camisa do esporte sim que hoje completou 50 jogos com a camisa do esporte então parabenizar aí o nosso goleiro nosso goleiro titular e que ele seja muito feliz ainda mais no esporte e que ele consiga nos trazer ainda mais vitórias no torneio e que traga o título também que é pra gente é o mais importante que sejam injustos tem melhorado tem melhorado ainda é claro que a torcida ainda tem uma certa insegurança com ele mas Renan tem nos últimos jogos não tem comprometido nos últimos jogos não tem comprometido tem até feito a questão pra mim é só na reposição demora um pouco pra repor o jogo e fica chato todo torcedor fica aí esperando que ele reponha uma bola mais rápida e ele não não consegue mas mas hoje hoje ele fez uma defesa muito boa muito foi impedimento mas ele conseguiu fazer uma defesa muito boa que quase ia sair num gol ali do do Horizontino mas ele soube administrar soube administrar também a bola a posse de bola segurando ali esperando o jogo acabar mas é isso desejar parabéns aí pra ele pelos 50 jogos pra camisa do esporte que venham mais 50 que ele possa fazer ainda mais e que o nome dele esteja cravado no na história com o Bruno e preferência no livro do acesso né exatamente e quem sabe além do livro do acesso no livro de títulos quem sabe quem sabe aí pelo segundo título bicampeonato brasileiro da série B quem sabe ele possa a gente possa lembrar do nome de Renan aí como goleiro titular aí do bicampeonato brasileiro da série B do esporte é possível é possível uma botfec se torna realidade botfec se torna realidade pra mim estamos quase lá vamos embora devagarinho devagarinho valeu Matheus um grande abraço pra você meu amigo até a próxima valeu abraço torcedor pro negro abraço buga estamos aí pra próxima semana que vem estamos de volta é isso aí valeu galera pelo esporte tudo valeu torcedor valeu torcedora muito obrigado pelo carinho da sua audiência a gente volta numa próxima pelo esporte tudo até a próxima nos siga nas redes sociais e valeu tchau pois é torcedor e torcedora rubro negra fim de papo em mais uma edição do rádio esportices esportices bloquece você sabe aqui é menos zoeira mais análise e muito mais paixão pelo leão bom dia boa tarde boa noite torcedor e torcedora leonina pelo esporte tudo se cuide e até o próximo programa a gente vê valeu um abraço tchau tchau tchau